Música Cristiana, amada aí, Cristiana, amada aí, chega-te para mim depressa, chega-te para mim depressa, tu és vestida de vermelho, tu vais ser bonita a conversa, é um amor que me interessa, é um amor que me interessa, a louvada seja a razão, a louvada seja a razão, até me ficas a combinar, os balões dos anjos, a louvada seja a razão, a louvada seja a razão, a louvada seja a razão, que o vermelho é uma cor bonita, E o vermelho é uma cor bonita, é a cruz do vermelho, e o touro a dormita, é com a cor do teu hada, e com a cor do meu beijinho, Quem muito puxas fica, quem muito puxas fica, não a noite a todo o povo, não a noite a todo o povo, Quando cantaio, fiz os pares, eu quase chorei no encontro, das homens de uma sorte, fiquei com o gajo mais novo, É para fazer-lhe um pouco, é para fazer-lhe um pouco, olha calhão do borguinha, Olha calhão do borguinha, eu também fiquei contente, que ela tem uma certa linha, E de todas que aqui estão, tens a perna mais em tosse, Só que se irá caminhar, me diga, só que se irá caminhar, me diga, deixa de estar, que estás bem, Deixa de estar, que estás bem, mas quem diz o que não deve, assim virou o que tu não tem, Cada um dá o que tem, cada um dá o que tem, Borguinha não faça cena, Borguinha não faça cena, Há quem me conhece com as pernas, a minha Israel é o meu lema, Mas eu também tive sorte, é o que tem a dança mais pequena. Não vamos molhar o tema, não vamos molhar o tema, Gosto de encantar ao teu lado, fica em toda a vossa pena, É de braga, é abençoado, vou pôr a carregar batatas, Por ficar mais postulado. Eu aceito o teu engado, eu aceito o teu engado, Eu sei bem o que tu gostas, Eu sei bem o que tu gostas, Tu vai ser o primeiro saco, E eu vou pegar as costas Andréia Domestiana Andréia Domestiana Isto é a fábrica de lirar Isto é a fábrica de lirar Aqui fazemos tudo Mas é a nossa maioria Que se porta apanhar gafatas Contigo é uma noite inteira Vai à primeira cantadeira Presta a arte de pegar Tu não tens força nenhuma Tu não tens força nenhuma Mal eu montar-se em cima de ti Partires logo pela coluna Aqui esquia da saúde Uma, a cristiana é só uma Saber se desconcordar Na hora que eu vou para as costas De este morgue e a montanha Tu sabão as mãos a tremer E os olhinhos a piscar Mas aí estás a bailar Mas aí estás a bailar Seis-te me faça perfeita Seis-te me faça perfeita Mas quanto maior é o peso Mais a culpa se direita Onde estia na minha amiga Onde estia na minha amiga Este morgue e a luna toca Este morgue e a luna toca Mas tu pede-te um dia Olha para a música malota A mão não faças patata A mão não faças minota E hoje ficas em jejum Hoje ficas em jejum Até já quentei por o peso O crescimento não faz o nenhum Mas isto é um mal comum Mas isto é um mal comum E eu sofro da mesma crença As colheres de minha saia Isto até parece uma ameaça E parece que estes três corpões Sofrem todos a mesma doença Peraí, é uma doença Eu gosto da saia barra Mas eu penso na doença Ai, morra, eu nunca canto E eu nunca canto Eu nunca canto Eu nunca canto Eu nunca canto